Boa noite. É com grande satisfação que nós, do Laboratório de Eletroanalítica Aplicada Biotecnologia e Engenharia de Alimentos, da Universidade Federal de Uberlândia, vinculado ao Instituto de Química e com sede no campus de Patos de Minas, recebemos vocês nessa noite para mais um evento no isolamento social, café, pão de queijo e eletroanalítica. Esse evento iniciou em abril deste ano, com o objetivo de que tivéssemos 10 palestras, com 10 participantes diferentes, convidados, que trariam para nós uma noite de descontração, de muito bate-papo, para que nos lembrasse os tempos das conversas nos corredores, dos bate-papo na bancada, das conversas em congresso, para que a gente se aproximasse um pouco mais de toda a comunidade científica, dos alunos, e que a gente pudesse usar esse momento para divulgar um pouco da eletroanalítica para quem não é eletroanalítico. Então, nós observamos que durante os 10 primeiras semanas foi um momento de reencontro, de reencontrarmos muitos colegas, professores, colegas, alunos, doutorandos, mestrandos, alunos de iniciação científica e gente interessada na temática de eletroanalítica. Então, nós fizemos 10 semanas e continuamos agora com o nosso evento mensal. Como desde o começo, esse evento, ele foi dedicado ao professor Luiz Alberto Avaca. Então, a concepção desse evento, ela aconteceu exatamente algumas semanas após a morte do professor Luiz Alberto Avaca, docente do Instituto de Química de São Carlos, na Universidade de São Paulo. Professor Luiz Alberto Avaca era eletroanalítico, um argentino que vivia no Brasil há mais de 40 anos, dedicando toda a sua vida acadêmica a pesquisas com eletroquímica. Ele foi um dos responsáveis pela formação de muitos mestres e doutores que estão hoje no Brasil, empregados em muitas universidades e fazendo suas pesquisas na área de eletroanalítica. Então, esse evento é dedicado ao professor Luiz Alberto, em função de toda a sua grande contribuição à eletroquímica e eletroanalítica brasileira. desde o começo, né, nós tivemos já a participação de várias pessoas e numa dessas semanas o nosso convidado não pôde vir, mas deu tudo certo e ele está presente aqui hoje, que é a professora Marília, que muito nos honra com a sua presença neste nosso evento. Como eu estava dizendo a ela aqui nos bastidores, ela foi um dos primeiros nomes que nós imaginamos ao criar, ao configurar esse ciclo de palestras, porque ela é considerada, né, ela é respeitada por ser um dos grandes nomes da eletroquímica orgânica. Vocês vão ver agora mesmo por que que eu digo isso. A gente tem que agradecer muito, o nosso evento ele começou ali no dia 5 de abril, e foi até o dia 7 de junho com a presença desses pesquisadores incríveis que trouxeram, né, brilho às nossas noites com as suas palestras. Nós começamos com o professor Orlando Fatibelo Filho, do Departamento de Química da Universidade Federal de São Carlos, depois tivemos o professor Ronaldo Sense Faria, também do Departamento de Química da Universidade Federal de São Carlos, professor Wallace Torres Pio Santos, da Universidade Federal do Valo de Jequitião e do Mucuri, professor Leonardo Cumura, da Universidade Federal de Vila e Sosa, professora Lúcia Codognotto, da Universidade Federal de São Paulo, Campos de Diadema, professor Tiago Regis Longo Paixão, do Instituto de Química da Universidade de São Paulo, professora Adriana Nunes Corrêa, da Universidade Federal de Ceará, professor Sérgio Antônio Espínola Machado, do Instituto de Química de São Carlos, e a professora Rideko Iamanaka, do Instituto de Química da Universidade Estadual Paulista. Todos eles estiveram presentes, mostrando diferentes abordagens dentro da temática da eletroanalítica. Todos esses eventos e todas as atividades do LEAB, elas estão nas plataformas digitais, a gente está no YouTube, no Instagram e no Facebook. Quem tiver interesse, deu alguma das palestras ou não assistiu nenhuma, ou quer rever, quer recomendar para algum amigo, para algum aluno, para algum colega, para algum curioso, todas essas palestras estão disponibilizadas no YouTube do LEAB. Então, elas estão lá apresentadas na íntegra e lá permanecerão por mais algum tempo. Para quem está participando desse evento, nós agradecemos a presença de todos, gostaríamos de estarmos presencialmente brindando, seja lá como for, né, mas como não é possível, cada um faz o seu agradecimento da maneira que lhe é mais aprazível. Estamos muito agradecidos pela presença de todos e gostaríamos de informar que durante a palestra da professora, será disponibilizado um link para um formulário, para preenchimento, para quem tiver interesse nos certificados. Os certificados já estão sendo gerados e tomem cuidado com os dados, principalmente de CPF, que o acesso depois ao certificado será via CPF. Em breve divulgaremos a liberação dos certificados. Eu gostaria de agradecer aos meus alunos, que sem eles isso não seria possível, a Lohane, a Júlia, a Thalita e o Victor, que tem nos ajudado na organização desse evento, especialmente hoje. Agradecemos a todos os participantes pela interação, pelas discussões, pelas sugestões e por abrilhantarem esse nosso evento com toda a sua presença, com a participação e com a permanência até o final. Agradecemos todos vocês. A nossa convidada de hoje é a professora Marília Fonseca Goulart, do Instituto de Química e Biotecnologia da Universidade Federal de Alagoas. A professora Marília possui graduação em farmácia pela Universidade Federal de Minas Gerais, doutorado em Química também pela Universidade Federal de Minas Gerais, tem um pós-doutorado na Inglaterra, no Queen Mary College e na Alemanha, no Instituto de Química Orgânica, Munster. Foi ganhadora, primeiro lugar, na categoria graduados do Prêmio Jovem Cientista do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq. Atualmente, ela é professora titular da Universidade Federal de Alagoas, orienta alunos de mestrado e doutorado no programa de pós-graduação de Química e de Biotecnologia. E ela também tem orientado alunos de pós-doutorado e alunos da Renorbil, com apoio do CNPq e da Capes. Ela foi professora visitante em Paris, tem experiência na área de Química e de Biotecnologia, com ênfase em Eletroquímica Orgânica, Bioeletroquímica e Química Orgânica. Pertenceu ao corpo editorial de algumas revistas, incluindo Journal of Brazilian Chemical Society e o Journal of Electroanalytical Chemistry. Foi a primeira tesoureira da Sociedade Brasileira de Química, Conselheira da Sociedade Brasileira de Química e Char, da Divisão de Eletroquímica Molecular da Internacional Society of Eletrochemistry. A professora Marília é membro titular da Academia Brasileira de Ciência Ciência e membro do Conselho Consultivo da Academia Brasileira de Ciências. Foi vice-presidente da SBQ e da ISI, tá? Membro do CA, do Conselho Nacional, que é o Comitê de Assessoramento do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, coordenadora do Renor Bio, e pertence ao corpo editorial de várias revistas, incluindo Anais da Academia Brasileira de Ciência e BioCell. Professora Marília, sempre muito elegante, com uma simpatia e um otimismo contagiante. Sempre esteve presente em eventos científicos, desde que comecei a minha carreira difícil e em um evento científico em que não esteja presente a professora Marília, sempre simpática, atenciosa, prestativa e participativa, tá? A professora Marília está sempre presente, ela é protagonista na formação de todos os seus alunos e ela acompanha o desenvolvimento pessoal e acadêmico de todos os seus alunos e tem formado pesquisadores de extrema qualidade. Teu currículo, o currículo da professora Marília, é um currículo respeitável por toda a comunidade científica. Ela tem atualmente 199 artigos publicados em revistas nacionais e internacionais, 4.668 citações, índice H39, 12 capítulos de livros publicados, 42 trabalhos completos, 3 resumos expandidos, 70 resumos apresentados em eventos nacionais e internacionais. Já fez cerca de 35 apresentações em eventos nacionais e internacionais. Supervisionou 10 pós-doutorandos, orientou 45 doutorandos, 37 mestrandos, 27 alunos de iniciação científica, 17 trabalhos de conclusão de curso, revisora de periódicos nacionais e internacionais, assessora de agências de fomento e mesmo em período de pandemia, todo esse isolamento social, ela ainda está orientando 4 mestrandos, 7 doutorandos, 1 pós-doutorado e 3 alunos de iniciação científica. Professora Marília tem vários prêmios, tá? Incluindo prêmios de excelência acadêmica da Universidade Federal de Alagoas nos anos de 2009, 2020, 2021, prêmio de inventores da Agência Inova da Unicamp, prêmio Roberto Alves de Lima no Programa de Pós-Graduação em Química e Biotecnologia, prêmios da Sociedade Brasileira de Química, dentre outros prêmios em eventos nacionais e internacionais. Professora Marília trabalha com a aplicação da eletroquímica em síntese orgânica, estudos bioeletroquímicos, eletrocatálise e química de análise de biomarcadores e estresse oxidativo. Atualmente ela desenvolve projetos, um projeto muito interessante, né, na área de ferramentas de diagnóstico para a SARS-CoV-2, né, utilizando biosensores, estudos com estresse carbonílico e nitro-oxidativo, abordagens multipropósito, e projetos sobre derramamento de óleo na região do litoral Alagoã. Então, professora Marília, nós agradecemos muito a sua presença, é um prazer termos você em nossa noite. Seja bem-vinda, professora Marília. Por tudo que está acontecendo, agradeço pela simpatia, pela apresentação, e estou realmente muito satisfeita de estar aqui com vocês, tá bom? Só um minutinho para eu colocar minha palestra, estava toda arrumadinha, vamos ver agora. Pronto. E um dia nós vamos aí a Pato de Minas comer esse pão de queijo com vocês, não é? Pão de queijo com pelota, viu, professora? Que é o prato típico aqui de patos. Ai, que delícia! Pois é. Vocês estão vendo a apresentação? Estão vendo a apresentação de janeiro? Sim, estamos sim, pode seguir. Tá, então, fico muito honrada por essa oportunidade de estar aqui com vocês, revendo os amigos, especialmente porque é a comemoração da vida desse nosso grande amigo e eletroquímico, Luiz Alberto Avaca, de quem eu me lembro muito, de quem eu aprendi demais, ele foi muito importante para o início da eletroquímica aqui na Universidade Federal de Alagoas. Acho que vocês não sabem, mas tudo começou com ele. Ele veio nos visitar, nós tínhamos a Salgema aqui, eles vieram, e foi muito interessante todo o apoio que ele nos deu durante essa caminhada. Então, isso aumenta ainda mais essa minha participação, a felicidade de estar junto com vocês, não é? Então, o motivo desse seminário será Catálise Redox em Eletroanalítica e Eletrossíntese. E eu vou comentar algumas coisas, não é? E recebo as perguntas, tá? Então, nós estamos vendo aqui justamente alguns dos objetivos do desenvolvimento sustentável e como a eletroquímica participa de todos eles. Eles seriam alcançados em 2030, mas a pandemia do SARS-CoV-2 atrasou esse processo e modificou esse perfil. Então, nós temos que fazer um trabalho de aprendizado rápido para recuperar esse ano e meio, que vamos ver se ele se arrefece, se a gente pode voltar a ter uma vida equilibrada e normal. Então, nós estamos vendo aqui, saúde e bem-estar foi impactado, o trabalho digno, emprego pleno, produtivo e decente também muito fortemente afetado. A agricultura sustentável é essa e a segurança alimentar também, e água. E tudo isso é importante, a eletroquímica tem uma importância muito grande nesse processo todo. O que eu vou falar para vocês? Eu vou falar de eletroquímica fundamental, bem rapidamente, orgânica, e vou me concentrar em mediadores. Falar de uma catálise redox homogênea, de biotióis, depois nós vamos trabalhar com alguns fenóis e falar de perspectivas da área, e vamos esperar as perguntas. Então, todos já dominam essa figura especial da importância da eletroquímica e dos orbitais de fronteira no processo de redução e de oxidação, como nós estamos vendo aqui. E isso nós trabalhamos e vemos justamente o processo de transferência eletrônica, lembrando que a vida é baseada nesse processo de transferência de elétrons e em interações entre moléculas. Então, isto está concentrado, a energia na mitocôndria, depende de todo esse procedimento. Então, é realmente uma área central e de grande versatilidade, e eu tenho muito prazer em trabalhar nela e com vocês todos. Então, nós estamos vendo que o sistema, todos já sabem, é afetado a reatividade dos reagentes, e como afetar essa reatividade? Pela mudança no potencial químico, né? Temperatura. Então, são muitos os parâmetros que são modificados em relação aos parâmetros normalmente utilizados em uma química convencional. Então, tem algumas diferenças. Como nós estamos vendo aqui, nós vamos trabalhar com mediadores. Quem são esses mediadores? Nós vamos ver alguns, eu vou trabalhar mais naqueles orgânicos, né? Então, o que vai acontecer com eles são esses processos comuns. Então, nós vamos ver um processo de redução, com geração das espécies radicalares, ânion radicalares, com processos de dimerização, de quebra, de adição, de substituição. Então, isso acontece no ânodo, no cátodo, né? Nós estamos vendo vários exemplos, isso é muito importante, porque nós vamos trabalhar com a modificação estrutural desses mediadores, e no ânodo, nós vamos trabalhar com as espécies carregadas positivamente, ou neutras, radicalares ou não, e vamos ter todos esses processos dessa feita com substituição nucleofílica. Então, esses são os intermediários reativos que a gente trabalha, e que vão ser úteis nessas reações mediadas, que vão ser reações que vão ocorrer com menor gasto de energia. Então, eu gosto muito dessa figura, não é? Em que nós estamos vendo aqui justamente uma reação iniciada pela transferência de elétrons, com os eletrodos no meio, nesse caso, líquido, em que nós temos a transformação de várias das substâncias. Algumas dessas reações são especiais, são seletivas via eletroquímica, nós estamos vendo esse produto aqui, e outros são muito interessantes também. Então, é um momento de ressurgimento do interesse na eletroxíntese orgânica, por causa de uma série de fatores, de encontro de solventes mais adequados, de células, não é? E de várias técnicas especiais. Então, há esse ressurgimento que é muito importante para nós. Como vocês estão vendo, principalmente nesses trabalhos que são do Waldvogel, que eu gosto muito dos trabalhos dele, então nós estamos vendo uma química da lignina, química da madeira, e uma química em células de fluxo, que tornaram esse processo novamente interessante. Depois de Beiser, nos anos 60, houve um decréscimo de entusiasmo em relação a essa área, que voltou com força total. Não é isso, é importante para nós. E nós estamos vendo aqui, de novo, a partir de fenóis que nós vamos trabalhar, a chance de gerar substâncias muito interessantes, e que dá um vigor à nossa área. E o que são esses mediadores eletroquímicos? Então, são substâncias capazes de regenerar uma enzima, ou outros compostos, aceitando ou doando elétrons, e apresentando um baixo potencial redox. Sendo o oxigênio acepetor de elétrons universal, o que acontece no nosso organismo, e que leva ao estresse oxidativo, que não vou comentar hoje sobre ele. Então, nós vamos trabalhar justamente com reações mediadas. Então, nós temos uma reação eletroquímica direta, diretamente sobre os eletrodos, diretamente na interface, e outras reações mediadas, que têm sua vantagem, em que a transferência de elétrons é feita via um mediador redox, e o que vai, de alguma maneira, facilitar a reação de maior importância no processo. Então, nós estamos vendo aqui, justamente, um diagrama mostrando um tipo de reação mediada. Então, esse mediador vai ser oxidado ou reduzido, e vai haver uma reação de transferência de elétrons em solução, de forma homogênea. E, após essa transformação, nós vamos poder ter outras reações químicas acopladas, o que torna esse processo muito interessante do ponto de vista sintético. E nós temos a caracterização desse procedimento em esfera interna, em esfera externa, e nós vamos ver como aplicá-lo, tanto na eletro síntese, como na eletroanalítica. Então, o que a gente faz na eletroanalítica? Em pequenas áreas, nós podemos retomar em grandes áreas para gerar produtos viáveis, como esses que eu acabei de mostrar. Não é? Então, nós vamos trabalhar com esses sensores químicos. Então, a eletroquímica e os eletrodos quimicamente modificados têm grandes vantagens. Eu acho que vocês já tiveram uma série de apresentações nessa linha. E quem são esses mediadores? Nós temos complexos inorgânicos, como ferrocino, hexaciano metalato, complexos de rutênio, diósmio, porfirinas metálicas, vitalocianinas, ou os corantes orgânicos, como a fenuxasina, fenotiazina, quinonas, eu vou comentar quinonas com vocês, flavinas, esses são cofatores de enzimas, e muitas quinonas, que muitas delas são realmente presentes em enzimas. Então, o que é necessário para ser um mediador redox? Ter esse potencial adequado, tanto a redução quanto a oxidação ocorrem facilmente, boa interação com a enzima, se nós formos utilizar esses substratos, eles devem ser estáveis, a eletroquímica e a química devem ser processos reversíveis, a transferência de elétrons deve ser rápida, cineticamente favorável, esses mediadores não devem ser tóxicos, devem ser facilmente imobilizados, e devem ser independentes em relação ao oxigênio. estável em ambas as formas oxidada e reduzida. Então, nós vamos comentar com vocês algumas classes estruturais, alguns exemplos em que nós utilizamos justamente esses mediadores redox, nós vamos ver a relevância deles através desses exemplos. Um dos que nós mais gostamos, e temos alguns trabalhos nessa área, são os biotióis. Aqui nós estamos vendo a L-cisteína, a N-acetilcisteína, que nós vamos chamar de NAC, daqui para frente, e a glutationa. A glutationa é um dos tióis mais importantes, está presente em várias células e em concentrações maiores. é o antioxidante que permite que a gente tenha o equilíbrio à homeostase. Então, esses tióis, nesse processo de oxirredução, eles permitem que, tanto combater algumas células parasitadas, ou provocar essa homeostase. Então, eles são muito importantes, tanto em termos de eletroanálise, como em termos também nutricionais, que nós vamos ver agora. Então, eles são importantes no metabolismo, como nós estamos vendo aqui, alguns eu não vou comentar tanto com vocês, está escrito, são antioxidantes, porque eles vão eliminar radicais livres, as espécies reativas de oxigênio, de nitrogênio, vão remover peróxido de hidrogênio e peróxidos lipídicos, que vão ser resultantes, por exemplo, do ataque dessas espécies radicalares a membranas, a lipídios, a açúcares, ao DNA, às proteínas, e uma série de endobióticos de relevância biológica, impedindo a sua oxidação. Então, principalmente, a glutationa tem esse efeito regulador e ele controla esse status redox intracelularmente. E eles também são importantes para a sinalização redox, que é um sinal, que é gerado no núcleo através de uma série de fatores nucleares, que vão levar à síntese de novo de enzimas e que são importantes em vários aspectos fisiológicos. E essa glutationa, reduzida, é o principal tial não proteico em células vivas e pode, inclusive, sua concentração variar em termos de minimal por litro. E esses níveis anormais em uma série desses tióis podem estar relacionados à doença. De novo, a importância da glutationa e, como vocês estão vendo aqui, nessa publicação, ela tem efeito tanto em doenças crônicas, no processo de envelhecimento, nas doenças provocadas pelo cigarro. Então, a glutationa é muito importante. Mas a glutationa em si, ela é instável, ela é logo que entra no organismo, ela é metabolizada. Então, há necessidade de formação. Nós temos alguns trabalhos na área de placenta, na área de leite materno, na área de saúde materno-infantil, que mostram a importância da glutationa na saúde dos recém-nascidos e das puérperas. Mas a glutationa não pode ser administrada na forma que ela, como medicamento, há necessidade dela ser gerada em situ. E isso acontece através da administração da N-acetilcisteína, que tem essa série de efeitos em termos de saúde. Então, nós estudamos muito a N-acetilcisteína, inclusive, iniciamos uma pesquisa clínica nessa área em pré-eclâmpsia e, muito recentemente, há um mês atrás, nós publicamos esse trabalho de impactos da NAC na saúde humana. Então, ele foi, inclusive, um artigo denominado Feature Article, na revista, e que mostra para nós esse tiol, esse biotiol acetilado e a importância dele como medicamento, principalmente para inativar metabólitos hepatotóxicos, na parte pulmonar, reduzindo a viscosidade mútua, inclusive com alguns trabalhos em termos de recuperação do pulmão em Covid-19, e na geração da glutationa, que nós já vimos a importância dela, e o fato dela não poder ser administrada, então, ela tem que ser gerada, e a NAC que vai promover, que vai ser um tijolo na geração dessa glutationa de grande relevância, e ela também tem efeito anti-inflamatório, tá, contra as citocinas pró-inflamatórias, então, nesse artigo que está disponível, se vocês tiverem interesse, eu mando, nós fizemos justamente essa análise em várias condições, né, de doenças, nas doenças respiratórias, até nas doenças oculares, nas cardiovasculares, doenças do fígado, gastrointestinais, até em fertilidade masculina, né, então, ela tem realmente uma grande relevância, e aí, por conta disso, por conta da importância desses biotióis, nós usamos a eletroanalítica, e usamos alguns mediadores, e nesse caso, nós usamos um disulfeto para analisar um tiol, então, um produto de oxidação para analisar um produto de redução, então, isso através de uma mediação redox, um trabalho que foi feito, né, na tese de doutorado da Ana Carolina, Ferreira Santos, que deve estar nos ouvindo, e aí, eu vou contar uma história para vocês, que é bem interessante, no final, ela vai ser revelada novamente. Então, como eu trabalho com saúde, porque eu tenho alguns alunos da área de nutrição, da área de biologia, então, nós trabalhamos com modelos animais, com algumas doenças gastrointestinais, hipertensão, diabetes, etc., com o auxílio deles, delas que nos ensinam tanto, nós pensamos, olha, vamos cuidar, fizemos trabalho sobre terapia antioxidante, mostrando justamente a importância desses biotióis. então, por que não usar uma combinação de antioxidantes para gerar um efeito dobrado? Quem sabe? Mas nem sempre um mais um é igual a dois. Na natureza, as coisas não acontecem matematicamente. Então, o que nós vimos? Nós vimos que a adição de dois antioxidantes, o NAC, que eu já falei da importância dele, e do ácido lipóico, que no organismo se transforma nesse DTOL, e ele é muito importante em várias áreas, eles causaram, no nosso caso, em modelo animal, um desfecho desfavorável, como se eles juntos estivessem causando dano, ao invés de diminuir esse dano. Então, nós fomos fazer um estudo no laboratório via eletroquímica para entender essa interação entre eles, e não é que houve uma interação muito interessante e que nos fez chegar a uma ferramenta eletroanalítica bem simples. então, ao fazer um estudo desse, que foi do doutorado da Carol, nós vimos o quê? Eu vou ser um pouquinho mais rápido, senão eu vou ficar duas horas com vocês. Então, nós estamos vendo aqui o branco, né? Depois, nós vimos a cisteína, e a cisteína, o NAC, nesse caso, não sofria processos de oxidação no potencial de oxidação que nós estávamos utilizando nesse processo. Aí, usamos o ácido lipóico, caracterizamos o processo de oxidação do ácido lipóico, é bem conhecido, nós, inclusive, fizemos um laboratório também, e não é que a adição da N-acetilcisteína ao ácido lipóico provocou esse aumento de corrente. Então, ele, que era inativo, né? Eletroquimicamente, nessa região de potencial, em presença do ácido lipóico, passou a ser, né? Houve esse aumento de corrente. Então, nós fomos trabalhar, vimos a questão do pH, que é muito importante, a questão de outros tióis, como vocês podem ver, como cisteína que também é um tiol de altíssima relevância como para diagnóstico de doenças cardiovasculares, a cisteína, propriamente dita, e a glutationa oxidada, a glutationa reduzida. Então, nós podemos observar o perfil desse comportamento em relação aos tióis, do país, vendo que alguns deles tinham uma ação, né? Provocavam um aumento de corrente mais acentuado, outros, nenhum aumento de corrente, como é o caso da glutationa oxidada, como no caso da homocisteína menor. Então, com isso, nós fomos trabalhar, né? Então, fomos investigar esses vários tióis, fizemos tudo que a eletroanalítica manda, seguimos todo o procedimento, vimos o estudo do pH que é muito importante para saber qual é realmente a estrutura se é dissociada, se é associada, porque nós estamos trabalhando com aminoácidos em alguns casos e temos a dissociação da parte do ácido carboxílico, da parte do tiol, pratiolato e também protonação do íon amônio, protonação da amina. Então, era muito importante esse estudo do pH e eles nos revelaram várias tendências, sendo que o pH de escolha no nosso trabalho foi o pH fisiológico de 7,4. Então, fizemos toda essa análise, fizemos curvas analíticas tanto para ANAC como para glutationa como para homocisteína, conseguimos parâmetros analíticos adequados em relação limite de detecção, limite de quantificação, faixa linear, que comparados com a literatura eram adequados, muitas vezes, por causa da simplicidade do processo, eram muito interessantes. fizemos análise em matrizes, em saliva artificial e urina e chegamos aos nossos parâmetros analíticos. Agora, entender o processo. O que realmente estava acontecendo? Qual era o papel do ácido lipóico, que é aquele dissufeto, nesse processo de aumento de corrente em presença desses tióis? Então, fizemos uma análise, não é? Então, o que poderia estar acontecendo? O ácido lipóico sofria um processo de oxidação, gerando um cátion radical. Esse cátion radical reagia com o tiolato naquele pH 7,4. Esse tiolato fornecia um elétron para o cátion radical derivado do processo de oxidação do ácido lipóico, regenerando o ácido lipóico. Com isso, aquela catálise redox ficava evidente. E por que o processo parava em duas vezes e não prosseguia? Por que o radical gerado após o processo de redução do produto de oxidação do ácido lipóico, sofria o processo de terminação radical, radical reagindo com radical, dando origem ao disulfeto e o processo terminava. Mas, mesmo assim, os parâmetros eletroanalíticos foram muito interessantes. Então, estava em um congresso, as pessoas duvidaram desse mecanismo. Eu falei, então, me mostra outro. Então, nós fomos provar esse mecanismo via eletrólise. Então, como provar um mecanismo como esse? Então, nós iríamos verificar realmente um aumento de corrente no processo de oxidação do ácido lipóico, primeiro ele sozinho, depois em presença dos tiolatos. E, de fato, nós observamos um aumento de corrente, o que indicava para nós realmente que era um processo envolvendo essa catálise redox relacionada anteriormente naquele mecanismo. Esse trabalho foi publicado, não é? nem em eletroanálise, é um trabalho simples, nós falamos assim, como ninguém viu isso antes, porque nós temos grupos muito importantes na área de estresse oxidativo que trabalham com tióis, com tiolatos e com a cinética no organismo, nas células, então, é um grupo de estresse oxidativo muito forte, entre eles um grupo uruguaio, e falam não tem nenhuma coisa como essa na literatura, não, de fato, e foi um procedimento muito interessante. Então, a seguir, como era uma previsão realmente, por que não usar o eletrodo de diamante dopado com boro? Porque essa é uma extensão previsível do nosso trabalho, então, fizemos isso, de fato, e vimos diferenças. Esse processo em presença do eletrodo diamante dopado com boro foi mais eficiente, nós tivemos um ganho em termos de corrente, mas perdemos em alguns aspectos. Então, o que mostra para a gente que vale a pena sempre investigar, não é? Nós ganhamos em termos da glutationa, do NAC, mas perdemos em termos da homocisteína, em termos de tióis totais, porque nós vimos aqui diferenças em relação ao comportamento dos aminoácidos nesse eletrodo de diamante. Então, aqui nós investigamos como é comum e como vocês todos já sabem, porque são eletroanalíticos de primeira ordem, nós estamos vendo aqui aquele efeito do pH tão importante e com a escolha do pH 7,4, não é? Em termos aqui, nós estamos vendo perfeitamente esse aumento da corrente, não podemos variar tanto para valores de pH mais alcalinos, porque aí aparecem processos de oxidação adicionais, não é? E conseguimos fazer uma curva analítica para a NAC com valores muito interessantes em termos de limite de detecção, limite de recuperação, fizemos em amostras cápsulas de medicamentos e, de novo, comparamos com a literatura e vimos que ele tinha características, além da simplicidade, características muito importantes nos parâmetros analíticos. Então, esse trabalho foi publicado ano passado com esse título, ácido lipóico, como um catalisador redox versátil e eficiente para a NAC etilcisteína, que eu espero ter mostrado para vocês a importância dela. Ela é tão importante que nós vamos fazer uma pesquisa clínica com ela e esperamos que, depois da pandemia, a gente possa realmente começar esse trabalho de pesquisa clínica no hospital universitário, tá? E aí, a pergunta que vem é por que o ácido lipóico é tão importante nessa jornada? Será que outros tióis poderiam ser analisados e poderiam substituir o ácido lipóico? Por que o ácido lipóico? E qual o melhor eletrodo que nós já vimos? Será que ele é útil para todos os tióis, incluindo tióis aromáticos? O que torna esse ácido lipóico tão especial? Então, nós fizemos estudos, estão também publicados ali, e a gente vê que não é assim tão versátil em termos desses tióis aromáticos, nós temos uma oxidação desses tióis facilitada, não é? Porque eles são aromáticos, né? Então, isso não permite a utilização dessa catálise redox. Outros fenômenos, outros parâmetros que a gente tem que analisar, a solubilidade do disulfeto, por exemplo, estudamos, cistina, não foi possível, não é solúvel em meio tamponado como os nossos, e então realmente o ácido lipoico que é estericamente desimpedido, que é oxidado nesse potencial viável em torno de 0,8 e que tem também estável, então o ácido lipoico se revelou muito importante para nós, tá bem? Então a reação redox entre tióis de baixa massa molecular e de sulfetos em fase homogênea, ferramenta analítica promissora como provado pelos artigos publicados, com boa recuperação, baixos desvios padrão, não é? E bons parâmetros analíticos. Então, de novo, seguindo a nossa trajetória, pelo amor que nós temos aos biotióis, não é? Então nós fomos fazer trabalhos adicionais com eles e nada melhor do que utilizar trabalhos mais seletivos, eletrodos, como os polímeros molecularmente impressos, magnéticos, que poderiam ser usados tanto na separação quanto na eletroanálise desses tióis biologicamente ativos. então nós tomamos como padrão o aglutationa. Então, de novo, nós temos a tecnologia que vocês, muitos, já dominam, a metodologia, a tecnologia dos polímeros molecularmente impressos, que são muito interessantes para biomimetizar uma enzima de forma mais estável, mais fácil. Então, nós usamos as partículas magnéticas e revestimos as partículas magnéticas com esse polímero molecularmente impresso, justamente para facilitar tanto o processo de separação quanto o processo de eletroanálise. Então, esse era o nosso objetivo, ter um sensor eletroquímico seletivo para analisar glutationa, que eu espero ter mostrado que era realmente muito importante, mas instável. Tenho que tomar muito cuidado com ela, porque ela se oxida muito facilmente. Então, esse processo todo contou com a colaboração da professora Pilar, do Sabir e da Ana Carolina também, que participou, foi para a Unesp de Araraquara, fez uma grande parte do trabalho lá. E a primeira coisa é simular para ver o melhor polímero molecularmente impresso. Isso foi feito através de simulação computacional. Pode, a Carol está aí para contar o caso, não é trivial conseguir isso. Então, elas passaram um tempo longo tentando com resultados não favoráveis, até que no final desse estágio a luz apareceu. Então, é só para mostrar como é importância a persistência. Então, ela trabalhou, não é? Revestiu as partículas magnéticas da forma ideal, não é? Está toda descrita aqui, isso também já está publicado recentemente, se vocês quiserem mais detalhes, ela vai estar aí para mostrar esses detalhes para vocês, não é? Então, todo o processo de preparação através de fotopolimerização usando os iniciadores radicalares e também os acoplamentos para formar o corpo desse polímero molecularmente impresso, não é? Então, a síntese dele foi feita dessa maneira usando como substrato a glutationa formando o MIP seletivo e também o NIP que é o padrão de comparação sem a glutationa, sem o template para poder fazer esse processo de comparação. Então, todo o processo de caracterização foi realizado, não é? Tanto todos os processos, porque uma vez feito o polímero, então ele foi testado nessas soluções de glutationa, houve oclusão, houve a dissorção da glutationa, mas havia necessidade dela ser retirada também desse polímero como muitos de vocês dominam e sabem bem. Então, foi todo esse processo de extração do template com sucesso e usamos a separação magnética, que foi muito interessante usando esses eletrodos magnéticos feitos em Barcelona pela professora Pividori, então foi muito interessante, vocês estão vendo aqui, não é? Isso foi trazido e experimentado aqui, então houve essa colocação, esses resultados foram favoráveis, então nós tivemos as várias caracterizações por meio da espectroscopia no infravermelho, por meio de magnetometria e também usando o microscópio eletrônico de varredura com caracterização do polímero e também todo o processo eletroanalítico mostrando a área eletroativa em relação do MIP com o NIP e agora o processo eletroanalítico em presença da glutationa com a verificação das melhores condições envolvendo análise de pH, análise da concentração, análise do tempo de contato, tudo isso da maneira usual de se fazer e o que é mais interessante, não é? Então, tivemos sucesso, o pH utilizado foi o pH fisiológico de 7,4, houve evidência que o MIP conseguia, porque a gente já conhecia, inclusive usamos o nosso procedimento com ácido lipóico para fazer essa análise, o que tornava a parte analítica mais relevante, não é? O processo de tempo de interação que foi definido como duas horas e o mais importante aqui, a seletividade que foi feita e caracterizada, bem caracterizada, e o estudo de seletividade usando homocisteína e também em presença do GSH, estudando a presença de NAC, então, em relação a NAC houve uma pequena, como nós estamos vendo aqui, pronto, um branco, ele foi seletivo em relação à glutationa e fizemos as curvas analíticas, obtivemos todos os dados analíticos e o que foi importante nesse processo todo e que nos levou à publicação recente no Sensors and Actuators, tem mais ou menos um mês que esse trabalho saiu, então, eu vou contar essa história para vocês. Então, naquela época, não é que nós vimos que usar dois antioxidantes, NAC e ácido lipoico, não era favorável em termos de doenças gastrointestinais nós tínhamos então aquele material biológico, aquela matriz biológica que eram resíduos de intestino na presença de glutationa e aí nós fomos fazer a análise justamente nessa matriz complexa e esse procedimento foi exitoso, conseguimos retirar, recuperar glutationa mesmo nessa matriz que é uma matriz extremamente complexa como é o caso do intestino, tá bem? Então, foi feita uma adição de padrão, então, foi feita a curva analítica, obtiveram-se os dados e realmente foi possível determinar a glutationa mesmo em matrizes biológicas complexas, tá? Então, como conclusão desse trabalho, nós vimos que esses polímeros molecularmente impressos mostraram alta eficiência, então, esses polímeros magnéticos foram seletivos para análise de glutationa, mostraram diferenças significativas, significantes em relação aos NIPs sem o template, né? Em termos de eletroatividade e seletividade, mostraram o processo de extração e de adsorção da glutationa muito efetivos, então, o método usado, né? Mostrou alta sensibilidade, alta seletividade, baixos limites de detecção, qualidades que mostraram que esse método era muito adequado para a determinação da glutationa em amostras diferentes, incluindo amostras biológicas. Então, esse trabalho foi, então, vocês estão vendo que ele é de 2021. Tem mais dados nesse trabalho aqui, se vocês tiverem interesse, não é? Podemos comentar com vocês, então, isso nos deu, foi muito interessante. Então, agora, não é? Nós finalizamos o primeiro exemplo com bioteóis. e aí eu pergunto para vocês, podemos continuar ou vocês já estão cansados? Porque agora eu vou passar para um segundo exemplo, tá bom? Então, deixo aqui esses resultados, mostrando que o trabalho com bioteóis é altamente relevante do ponto de vista nutricional de saúde e ele é acoplado com a eletroanalítica, a eletroanalítica fornece subsídios de altíssima relevância nesse estudo. Com métodos simples, não é? No caso da mediação redox do ácido lipoico e também com a participação desses polímeros molecularmente impressos que mostraram alta seletividade. Então, todo esse trabalho é da Carol, que está, imagino que ela esteja aqui nos ouvindo e eu agradeço todo o esforço dela nesse processo todo que não é trivial. Quando a gente descreve, depois de tudo feito, parece que tudo foi muito fácil, mas de maneira nenhuma é assim, é fácil como relatado, não é? Então, agora, um pouquinho de eletrocintese para vocês, mostrando que tudo que a gente trabalha em termos de catálise pode ser refletido, né? A catálise em pequenas áreas eletródicas, nós podemos utilizar para obter produtos e obter produtos interessantes em eletrocintese. Então, aqui nós temos exemplos, eu não vou, se vocês quiserem, nós podemos até comentar alguns desses exemplos, não são meus. Nós temos a triarioamina, são interessantíssimos, por quê? O que que a gente escolhe do ponto de vista da química orgânica como mediador? Como nós já mostramos anteriormente, tem que ser processos reversíveis e de fácil oxidação. É o caso das triarioaminas, que vão formar cátios radicais, estabilizados por ressonância e também impedidos de dimerizar por causa de efeito estérico, então, esse triarioamina são conhecidos há muito tempo como mediadores redox, mas isso não impede que eles sejam sempre utilizados, inclusive hoje. O tempo, que é um enióxido bem importante, os sais de halogênio, quinonas e outros, outras substâncias, fulerenos, complexos metálicos e outros porfirinas também. E como que a gente evidencia que essa mediação ocorre usando voltametria cíclica? É um caso aqui mostrado nesse diagrama e que a gente trabalha em termos de eletro síntese orgânica e em cursos de eletroquímica orgânica e que vocês é uma pintura que a gente faz do que está acontecendo no meio reacional. Então, o que eu mostrei para vocês em termos dos biotióis em presença do ácido lipoico, embora a gente tenha visto uma catálise com modificação do potencial, não é? mas não é uma catálise como essa que eu estou mostrando para vocês. A nossa era limitada duas vezes e como eu já expliquei a razão devido à dimerização dos radicais gerados. Nesse caso específico, o que nós temos? Não é aí que revela quando um processo vai dar certo ou não para a gente utilizar em eletro síntese. então nós temos o primeiro aqui ele está colocando um substrato que pode ser qualquer nós fazemos uma análise primeiro do potencial de oxidação ou de redução isso tanto pode acontecer do lado da oxidação como no lado da redução no lado da redução com dificuldades por causa do oxigênio que a gente tem que tirar do meio não é? Então muitas vezes a oxidação é mais efetiva que a gente pode também usar os eletrodos lembrando de novo do Luiz Alberto abata os eletrodos de diamante com boro então o que que a gente vê? Nós temos um primeiro uma primeira voltametria cíclica em relação ao substrato nós usamos o mediador redox o que que esse mediador redox faz? Como vocês estão vendo um processo reversível em potencial muito menos positivo ou mais positivo no caso de ser redução um produto atóxico um estável não é? Que não reage né? Porque nós podemos ter reações com o próprio analito que nós estamos estudando isso não pode acontecer então ele deve ser estericamente impedido e aí o que que acontece? Como nós vimos no nosso caso o que que acontece? Então esse mediador né? Ele sofre né? Oxidado sofre um processo de redução e ao mesmo tempo né? Ele oxida o substrato e ao fazer isso ele retorna a sua forma original e aqui nós temos aquele típico processo de eletrocatálise com o aumento da corrente né? E isso fica evidente em velocidade de varredura menores então aí essa espécie né? Sofre uma série de reações não é? No nosso caso nós vimos uma reação de dimerização mas ela pode também sofrer processos de fragmentação e tudo mais são reações que às vezes nós queremos do ponto de vista da eletro síntese orgânica então isso a gente obtém facilmente né? E pode fazer todo aquele estudo que foi evidenciado anteriormente usando técnicas eletroquímicas conhecidas a voltametria cíclica de onda quadrada de pulso diferencial e todos esses que todos estão acostumados tá? Então só um exemplo muito importante que não é meu mas podia ser né? porque esse é um processo de eletroquímica orgânica interessante então o que que nós estamos querendo nisso tudo nós queremos fazer uma floração colocar flúor numa amostra biológica a partir de um sulfeto como esse que nós estamos vendo então isso acontece em potenciais bem elevados mas com um mediador nesse caso uma triarioamina essa triarioamina sofre um processo de oxidação gera um cátion radical esse cátion radical abstrai elétrons desse sulfeto aí esse sulfeto ele sofre reações né? com floreto formando esse intermediário que posteriormente esse intermediário com esse enxofre carregado positivamente é um ótimo grupo abandonador não é? então a entrada do floreto é facilitado numa reação de substituição então com isso usando o mediador redox nós geramos um produto de alta relevância na química fina tá? então agora pra gente mostrar alguns outros mediadores mas dessa feita mediadores incorporados em nanotubos de carbono ou pasta de carbono eu vou mostrar alguns trabalhos que são mais antigos de novo envolvendo cisteína tióis e os nossos trabalhos né? de prova de conceito que é ácido ascórbico ácido úrico dopamina e etc tá? que muitos de vocês dominam então nesse caso de novo nós fomos estudar esses tióis a l-cisteína ácido úrico ácido ascórbico e gsh e também nadh que é muito interessante e sabendo que a oxidação direta da cisteína ela ocorre em eletrodos não modificados ocorre em potenciais elevados nesse caso não tão elevado né? mas no nosso caso nós vimos que nem em torno de um volt acontecia a oxidação do nac então nesse caso um trabalho de doutorado já tem algum tempo do professor Fabiano Rodrigues Lima então nós usamos um mediador redox baseado em nitro aromáticos em nitros aromáticos então nitro aromáticos são muito interessantes quinonas são muito interessantes fenóis são muito interessantes como fenotiazinas e alguns corantes e isso tem uma série de exemplos na literatura por que nitro aromáticos são interessantes imagino que vários de vocês tenham utilizado não é? por que nitro aromáticos nesse caso é um produto com dinitrilado com dois grupos ciano na estrutura que é importante para a estabilização grupo nitro se reduz a hidroxilamina e essa hidroxilamina ela se oxida a grupo nitroso num processo reversível e é este sistema que é utilizado para a mediação redox então Fabiano na época preparou né esse sistema em pasta de carbono usando esse nitro aromático que é sintetizado não é comercial e aí nós tivemos exemplos muito interessantes que vão mostrar para você dois para vocês dois perfis um primeiro perfil mais complexo como vocês estão vendo então o que nós estamos fazendo aqui o trivial em termos de catálise redox não é? usando nitro aromáticos nós estamos reduzindo nitro a hidroxilamina e obtendo o par redox hidroxilamina nitroso que é este que vocês estão verificando aqui isolando não é? tirando do meio reacional e usando isso como diagnóstico e como o nosso mediador redox então para análise justamente da cisteína só que esse comportamento não é o comportamento habitual que nós vamos ver no caso do NADPH então o que a gente vê? a gente vê realmente o desaparecimento não é? dessa onda de redução certo? que é diagnóstico em termos de catálise e redox mas ao invés dessa crescer como nós vimos nos slides anteriores isso não aconteceu aconteceu a seguir e isso mostra um mecanismo que envolve um processo de adição não é? e não um processo de catálise corriqueira habitual então esse é um mecanismo que permitiu que nós analisássemos a cisteína com esse mediador baseado no nitro aromático e ele foi muito eficiente em amperometria então todas as curvas analíticas e todas as análises em amostras reais e a obtenção das figuras de mérito foram realizadas esse trabalho foi publicado e ao mesmo tempo que fizemos com cisteína fizemos também com a glutationa o trabalho de doutoramento do Fabiano com o professor Lauro Cubota e muito importante os dados foram bem relevantes nessa época e isso foi publicado em revistas muito boas como Talanta e outras ácido ascórbico e ácido úrico também foram analisados no mesmo processo foi também publicado em eletroanálises e este que é o mais interessante que é o normal o esperado tá bem e que foi publicado em biosensors e bioelectronics não é em 2008 mas só para mostrar para vocês que nós estamos barrendo essa área da catálise redox em eletroanálise em eletro síntese então de novo o que que nós temos nós temos o comportamento habitual do grupo nitro que está todo relatado nessa publicação então a gente faz a redução do nitro até hidroxilamina no potencial adequado no meio adequado e esse grupo hidroxilamina não é o grupo nitroso é muito mais facilmente reduzido do que o grupo nitro então é esse o caminho habitual para fazer nitrosos é a partir da redução do grupo nitro até hidroxilamina mudança de potencial para potencial né mais positivo em relação menos negativo e aí a gente obtém o sistema hidroxilamina nitroso e faz-se então a colocação a parte analítica do processo que é a adição do NADPH como nós estamos vendo aqui então o que que acontece então a partir do nitroso o nitroso vai ser reduzido pelo NADPH ou NADH gera hidroxilamina e a hidroxilamina é oxidada então nós estamos vendo aqui o processo de reoxidação é um processo catalítico com aumento do da onda de oxidação aumento da corrente devido a esse mecanismo e isso tem efeito né analítico e com isso é como dizem né tem figura de livro então isso foi muito interessante na época foi foram feitos todos os experimentos normais na parte de eletroanálise com anterometria obtenção da faixa linear da sensibilidade do limite de detecção limite de quantificação e todos os outros e para terminar que eu acho que eu vou passar rapidamente porque nós já temos praticamente uma hora e meia não sei se vocês já estão cansados então voltando a falar de compostos orgânicos onde a eletroquímica orgânica se acopla a eletroanalítica por quê porque a gente precisa conhecer a eletroquímica dos mediadores redox nós precisamos conhecer o que que acontece estruturalmente com cada estrutura que nós estamos testando para ver se ela serve como mediador redox então nós publicamos em 2018 esse artigo de revisão com a parte dos mediadores redox baseados em fenol com alguns vários dos artigos baseados em trabalhos do laboratório não é mas o importante é conhecer isso aqui já que nós estamos trabalhando com fenóis nós temos que ver se esse fenol é eficiente não é e qual o processo que está acontecendo que vai levar a catálise redox então é muito importante conhecer esse perfil e conhecer a reatividade de fenóis então esse é o processo de oxidação típico de um fenol que dependendo do meio é desfrutonado gera um ânion que vai ser oxidado até radical que depois pode ser oxidado até o íon oxônio e esse oxônio ele é sofre ressonância pode dimerizar né ou pode polimerizar ou pode ser atacado com hidroxilas presentes no meio então nós temos a formação de quinonas não é por conta dessa hidroxilação que é possível em presença de água ou podemos ter a formação de metoxi derivados dimerização tudo isso como nós vimos naqueles slides anteriores de Waldbogel que faz esse trabalho e obtém fenóis de altíssima relevância então mostrando a eletroxíntese dessa feita em um solvente especial usando uma um potenciostato adequado uma célula adequada e usando diamante ele usa diamante dopado com boro como eletrodo de trabalho e eletrodo auxiliar e com isso ele fez processos que foram escalonados para a indústria e isso leva a valorização da lignina que vai levar a valorização da bioeconomia da biodiversidade e uma economia circular revelando um potencial da eletroxíntese orgânica então tudo isso é muito importante que a gente conheça então por isso um químico orgânico é importante na área e com isso nós tivemos alguns exemplos eu vou mostrar poucos exemplos para vocês o exemplo do ácido xanturênico que é esse composto interessante que vocês estão vendo aqui por que que ele é interessante e ele está se tornando cada vez mais interessante por que porque ele tem potencial antioxidante bem grande e ele tem impacto na função cerebral ele está presente em vinho e ele está presente por exemplo no sangue de anófiles que produz né o dengue né então o ácido xanturênico é o que permite a fêmea não é do mosquito da dengue sobreviver porque ele age quanto a espécies reativas de oxigênio impede da da fêmea que suga o sangue de sofrer o estresse oxidativo estão vendo e isso eu acho o santurênico foi um caso nós queríamos na verdade usá-lo como um analito então Fabiano e Francisco num trabalho realizado né através de um procade no laboratório do professor Lauro não conseguiram analisá-lo hoje nós conseguimos mas ele revelou-se um ótimo mediador redox e de novo nós quisemos saber quem nós estamos vendo que ele tem dois grupos hidroxila ele tem essa esse ácido carboxílico que é muito interessante porque ele pode sofrer uma série de reações de transformação para transformá-lo num mediador ainda melhor além de ser um complexante de ferro então ele é todo especial por isso ele é uma substância de relevância em termos medicinais tá e daí o que nós fizemos nós usamos o ácido santurêmico com um mediador redox então o primeiro processo é sempre esse observar o que que se forma se nós temos um sistema redox advindo do processo de oxidação de um fenol então esse é o nosso fenol que é o ácido xanturênico com suas características especiais um grupo hidroxila numa piridina né que tem também um ácido carboxílico que pode sofrer descarboxilação isso é um problema e essa hidroxila nesse anel não nitrogenado então é aqui que ocorre o processo de oxidação e de dimerização que eu mostrei antes pra vocês por isso é tão importante conhecer a reatividade orgânica né como ele se comporta do ponto de vista da química orgânica fazendo as reações isolando os produtos caracterizando os produtos que é isso que um químico orgânico faz junto com um eletroquímico fundamental e tudo mais então é uma excelente equipe em que um completa o outro apesar de nós ainda não termos isolado isso mas nós recentemente tivemos prova da formação deste dimer não é o que que acontece esse fenol é oxidado primeiro desse protona dependendo do pH do meio gera o alcóxido gera o fenolato que sofre oxidação de um elétron gerando radical esse radical se deslocaliza para as posições orto e para ele pode sofrer uma oxidação adicional gerando uma carga positiva que vai poder ser ou nós vamos poder ter uma reação radical radical como eu já mostrei anteriormente formando essa ligação carbono carbono e isto é mais facilmente oxidado como nós estamos vendo que o produto original então é só seguir e explicar todo esse comportamento então nós fazemos uma primeira varredura a gente obtém a oxidação do aço santurênico no processo de volta aparece um produto ele sofre redução o produto de oxidação sofre redução e esse produto reduzido é novamente oxidado gerando um sistema redox que tem perfil de mediador redox e é esse sistema que nós estamos vendo aqui que é utilizado para fins eletroanalíticos como nós estamos vendo para diferentes analitos inclusive NADPH ácido úrico ácido ascórbico como é esse caso aqui mostrando que para ácido úrico não existe catálise mas para o ácido ascórbico sim como a gente pode observar por esse perfil mas a diferença de potencial de oxidação a diferença entre esses valores tem potencial analítico 300 milivolts e permite que a gente possa fazer a eletroanálise do ácido ascórbico em potencial adequado até com valores negativos juntamente com o ácido ascórbico essa é uma prova de conceito e o mecanismo que acontece relacionado a esse perfil é esse que está mostrado aqui e é que é muito importante hoje eu vou falar das perspectivas da área então nós podemos ver que esse equilíbrio redox certo então nesse processo a oxidação do ácido ascórbico que certo e nós vamos ter a redução e a reoxidação do mediador redox tá e pronto com isso nós temos também a capsaicina não sei por que que eu não sei citar depois nós tivemos um artigo recentemente publicado não tão elegante quanto o ácido xanturênico mas envolvendo a capsaicina que é o produto da pimenta então já olhando pra ela a gente tem essa hidroxila fenólica e nós fizemos um trabalho adicional de química orgânica fazendo a oxidação da capsaicina quimicamente pra provar o mecanismo então esse trabalho foi publicado no final do ano passado e já tá sendo citado na literatura e com isso outros fenóis podem ser utilizados e quais as perspectivas da área que acabei não tá fora de ordem tá aí eu já agradeço quem fez esse trabalho né Andressa Nicolas né foram os principais autores desse trabalho certo que deu um pouquinho que a gente trabalha além dos nossos colegas da química orgânica e ele tá aqui são esses esse é o nosso grupo agora só pra terminar eu vou falar o que que nos espera nessa área porque vocês podem pensar olha é uma fábrica de mediadores redox vocês testam qualquer fenol que tem na natureza nós já testamos ácido vanílico ácido ferúlico é ácido cafeico ácido xanturênico ácido a capsaicina que é um fenol e tudo bem é um vale vale pra gente achar o melhor mediador redox mas o que falta falta né e que é a tendência da área um estudo teórico quem realmente vai funcionar como mediador redox pra gente não precisar todo o tempo de fazer tentativas e erros eu quero saber quem pode realmente funcionar como mediador redox então a gente sabe de antemão conhecendo a reatividade desses fenóis o potencial de oxidação tudo que ele pode gerar então conhecendo toda a química orgânica deles e usando programas computacionais nós podemos chegar a conclusões da melhor escolha em relação a um analito interessante quem seria importante para quantificar dopamina e penefrina que são aminas são compostos importantes do ponto de vista biológico são aminas e muito relevantes mas que muita gente estuda quando a gente vê vem uma quantidade enorme de trabalhos de eletroanálise como diferenciar o nosso trabalho de outros qual a tendência nessa área como completar fazer a completude desse trabalho um trabalho como esse só é completo tá é claro que se a gente fizer um trabalho eletroanalítico com vários dados parâmetros relevantes ok mas hoje o que é importante é importante saber tudo que acontece dentro dessa cela eletroquímica todo o processo de modificação estrutural do fenol por que que ele tá atuando sobre os analitos não é prevendo essa reatividade em termos de homo e lumo porque nós estamos trabalhando com orbitais de fronteira para escolher racionalmente um mediador redox outra coisa que tipo de modificação de estrutura né porque nós usamos é nanotubos de carbono grafenos nanopartícula é tanta modificação fazemos um sanduíche maior do que sanduíche de mcdonald's vale a pena fazer tantas camadas não é então a gente tem que refletir hoje em dia nessa área sobre o que que é melhor escolher né a superfície o modificador da superfície o mediador redox utilizar né aditivos para seletividade então se eu quero analisar uma substância carregada positivamente como dopamina dependendo do pH então posso atraí-la para a superfície tá e posso evitar por exemplo o ácido ascórbico como um interferente porque ele vai ser repelido por causa de uma modificação estrutural que eu faço racionalmente no processo tá então com isso eu vou terminar agradecendo a várias pessoas então essa é Carol que trabalhou toda essa primeira parte relacionada com a glutationa com MIPs e com aquele sistema tão simples de catálise redox e homogênea tá Andressa e que trabalhou nessa parte toda de mediadores acoplados a nanotubos de carbono essa é a minha turma de nutricionistas tá bem que trabalharam com doenças inflamatórias intestinais com pré-eclâmpsia com câncer coloretal com placenta e aqui com a parte relacionada a produtos naturais relevantes né André também ajudou com todo esse processo alguns já terminaram Orlando que foi o químico que ajudou essas nutricionistas todas no trabalho de laboratório né a Tamires que faz um trabalho com quinonas que também são úteis do ponto de vista das baterias e tudo mais né e com isso eu mostro de novo a Carol a Carol nem sei se é sorte ou azar porque quando você tem muitos donos é igual cachorro morre de fome então Carol tinha muitos orientadores um na química orgânica um na eletroanalítica e outro na fisicoquímica além da pilar então nunca vi tão protegida tão sovatada de vários conhecimentos né então foi muito importante a colaboração da pilar nesse processo todo envolvendo Mips e MagMips do Lauro do Flávio da Rita e de todos que participaram desse processo todo então eu termino espero que vocês não tenham se cansado muito então hoje em dia esse é um trabalho de três programas de prós graduação o Renor Bio o A Química e a Biotecnologia o PPGCS com Samara e com várias pessoas que são da área biológica mostrando pra vocês o que é a ciência hoje em dia que é essa interconexão cada um fazendo bem o seu trabalho tá a UFPE Marcelo nos ajudou naquele processo de obtenção do mecanismo relacionado ao ácido lipoico com a NAC não é? a Universidade Federal de Alagoas do Maranhão a Unicamp o nosso INCT de bioanalítica ao nosso laboratório de eletroquímica e estresse oxidativo que tem tudo a ver por isso nós temos essa inúmero inúmeras habilidades juntas né? um reforçando o outro é um aprendizado constante agradecendo o CNPQ a CAPES apesar do momento não é? mas sem CNPQ sem CAPES nós não teríamos a ciência brasileira então agradeço Digenaine muito agradeço Patos de Minas a Universidade Federal né? de Uberlândia com seus vários núcleos e pra mim foi um prazer enorme estar aí com vocês e muito obrigada por me ouvirem estou aqui disponível para discussão muito obrigada a todos pronto terminei prontinho minha gente estamos aí bora vou parar a tela tá bem? isso Adriana que prazer falar com você meu bem Oi Marília estou aqui deliciada com a sua apresentação boa noite gente boa noite de novo professora Marília muitíssimo obrigada por essa excelente aula de eletroquímica orgânica é fantástico só lhe desejar muito mais energia pra você continuar né? sua arte eu não sei se o Vitor tá me ouvindo como é que vai ser Digenaine? tem algumas perguntas você você fica à vontade Adriana pros seus comentários com ela pra sua conversa com ela e depois a gente parte pras perguntas primeiro professora excelente maravilhoso adorei como você encerrou adorei essa beliscão que você deu em todos nós né? eu sempre falo dessa coisa de ficar montando eletrodo modificado sanduíche sanduíche né? até onde vamos parar gostei muito dessa visão e dessa perspectiva sobre aonde podem ir os estudos com mediadores redox parabéns foi maravilhoso Adriana minha querida muito obrigado pela sua presença sempre bem-vinda espero que logo a gente possa comer pão de queijo de verdade é exatamente os nossos encontros hein Adriana muito bom saudade de andar de ônibus com a Marília por esse mundo afora mas Marília eu queria assim na verdade só alguns comentários só que eu queria ouvir um pouco a sua a sua narrativa né? de como você constrói você falou dessa multidisciplinaridade né? que faz parte da sua da sua vida acadêmica eu queria assim que você falasse pra gente rapidamente um pouco dessa sua de como você estabelece essa sequência de estudos principalmente porque você convive né? e precisa diariamente imagino eu motivar jovens de áreas completamente diferentes então você falou que tem por exemplo nutricionistas né? então pra você explicar eletroquímica pra uma pessoa que não é da área deve ser de extrema um exercício extremamente árduo né? então eu queria saber como é que funciona essa sua dinâmica de trabalho olha como eu sou farmacêutica eu convivi a vida toda com os aspectos químicos e os aspectos biológicos né? então na minha época eu fazia toda a parte do de ciências biológicas no primeiro ano depois eu ia pra química e nós fazemos essa junção porque essa junção necessita que a gente tenha as linguagens apropriadas ao mesmo tempo tem uma crítica não é mesmo? nós temos é a tal da história cada macaco no seu galho já foi criticada por isso cada macaco no seu galho não fica andando de galho em galho parecendo um macaco doido não pula de um galho pra outro e no final não sabe nada de nada mas enfim são duas visões ou eu estava ou nós tivemos o encontro do Renor Bio e aí nós tivemos encontro com pessoas da Biominas por exemplo e da Ambiotec e de empresas não é? e pessoas que fazem produtos geram produtos que vão ser úteis no mercado então existem novas habilidades não é? então a da Biominas falou do profissional T sabe o que é o profissional T é o profissional que tem uma versatilidade é a briga entre a especificidade e a multidisciplinaridade e que tem que encontrar um equilíbrio não é? então esse é uma tendência a Biominas mostrou o profissional em T pra nós e essas habilidades soft dos novos alunos que tem que saber conversar em várias áreas em vários ambientes pra fazer um trabalho completo como é que a gente consegue um trabalho completo? né? multidisciplinar interdisciplinar e intradisciplinar com vários atores não é? então não é eu preciso por isso que eu falo eu preciso do eletroquímico fundamental para os aspectos cinéticos eu falo logo não domino não sei direito mas eu posso estudar não é? e os alunos que fazem comigo tem que ser um profissional também especialista mas olhem só como é que foi interessante esse processo todo então nos dois perfis cada macaco no seu galho e o macaco andando em vários galhos entendeu? eu estou do outro lado fui criticada muito criticada e aí o que eu posso dizer? acho que valeu a pena né? pelo que a gente obtenha por aí mas enfim o que é importante é que cada um faça bem o seu trabalho e que saiba falar assim olha não sei você me ajuda e que cada um que tem que dominar bem é como se fosse uma peça uma orquestra uma engrenagem né? uma engrenagem bem feita sincronizada se um desafina meu bem fica nítido numa orquestra não é? então se você domina a área das doenças gastrointestinais e pronto eu aprendo com você mas é você que vai falar não é? se eu trabalho com colostro não é mesmo? e aí nós fizemos uma equipe maravilhosa não? aí a gente por essa possibilidade de vivenciar vários domínios aí você consegue enxergar e fazer a conexão não é? quando você vê macro você conecta a ciência hoje é a arte da conexão então eu sei das minhas limitações são muitas muitas limitações mas eu vou me associando fazendo aquela equipe entendeu? e aí mas é preciso que cada um domine sua parte sim para fazer uma peça teatral bem feita uma orquestra bem feita em que cada um domina seu instrumento bem o violino o violoncelo não é? mas todos juntos fazendo uma beleza de um concerto essa é uma tendência não é? como que eu consigo isso? por essa minha vivência dos dois lados e porque eu estou na UFAL entendeu? na UFAL que é uma universidade pequena média então não temos como na USP que tem aquele grande parte dos eletroquímicos muito firme muito consolidada não é? mas quando a gente está em uma universidade pequena como vocês também já vivenciaram você tem que aceitar as pessoas e tem que ajudá-las a crescer então você tem que trabalhar multidisciplinarmente não é? então isso foi uma questão também de sobrevivência e para preparar novos doutores e eu tenho muita alegria porque eu acho que nós preparamos doutores fantásticos 47 uma questão estratégica Marília você trabalha com o material humano que você tem à sua disposição à sua disposição e extrai deles o melhor deles não é? é isso que é o papel é o melhor papel de um técnico de futebol ou de um orientador é tirar o melhor de cada um exatamente agora eu estou num momento da minha vida que eu fico ocupada com tanto de coisa principalmente preencher formulário que eu não aguento mais aí esse tipo de burocracia tira a gente do convívio é é uma tristeza na ciência brasileira esse tipo de coisa e por isso a gente não chega lá e com muito mais dificuldade é porque a gente tem que fazer o papel de secretário né então a gente tem que ficar atendendo as burocracias constantemente né mas é e cada dia inventam mais burocracia pra gente né eu falo pra minha chefe pra minha chefe né assim outro problema nosso na universidade é que a gente tem vários chefes muitos chefes né então eu falo pra minha chefe de departamento que assim eu sonho em ter um dia que eu não estou não estarei devendo algum formulário pra ela porque todo dia é um formulário diferente né eu já falei que eu tô com formulário eu fobia não aguento mais tanto preencher formulário na pandemia eu acho que aconteceu com vocês né nós trabalhamos de manhã tarde noite madrugada sábado domingo feriado sábado domingo feriado não tem férias não tem mais nada é uma coisa é uma coisa interessante é que os gestores eles perderam a noção de dia hora então a qualquer hora é hora pra mandar e-mail e cobrar as coisas eu mesmo ando de madrugada pras pessoas porque eu ando com problema de memória então questão do cabelo branco é então quando eu lembro de alguma coisa tem que escrever imediatamente pode ser 3 horas da manhã 4 horas da manhã aí as pessoas não precisam responder imediatamente é é que tem alguns gestores que exigem e ficam incomodados se você não responde a mensagem que ele te manda no domingo meio-dia se sente ofendido porque ele manda um whatsapp pra você no domingo meio-dia e você não responde ele fica ofendido é uma coisa ruim né do mesmo jeito que nos aproxima né quer dizer eu estou aqui com você Marília eu estou aqui com a Adriana por causa desse isolamento social isso de certa forma nos aproximou mas isso nos distanciou da nossa vida pessoal né porque misturou tudo tá tudo junto tá tudo misturado Marília nessa no seu trabalho com a ANAC com os biotióis né que você falou com curiosidade quando você falou que trabalhou com a amostra de intestino essas análises elas são feitas no seu laboratório como é que funciona é isso são feitas todas lá nós fazemos análise de placenta de intestino de coração de cérebro de todos por quê? nós temos o é os os biotérios na UFAO a gente recolhe os materiais porque o modelo animal a gente tem que respeitar esse animal então quando a gente pega a gente pega tudo dele e analisa por exemplo as manifestações extra-intestinais então quando você é como faz a eutanásia dos animais então você tira tudo e analisa tudo você prepara o material não é? faz preparação de amostra do jeito habitual certo? e analisa tem os métodos bioquímicos que a gente usa também nosso laboratório já domina todos eles e o método eletroquímico em alguns casos para comparar para ver se eles como esse caso do 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 em que nós comparamos um padrão ouro com esse nosso e vimos que estava adequado ah tá fala mais sobre esse padrão ouro esse padrão ouro por exemplo GSH ele é feito via bioquímica né então tem vários tióis tem o método de alma né o espectro fotométrico então nós temos todos os é o dozeamento né de glutationa glutationa reduzida glutationa oxidada para ter a razão então a gente segue todos os protocolos bem definidos bioquímicos analisa em termos de proteína total entendeu e aí a gente vê se o nosso método está adequado se a eletroquímica dá resultados similares àqueles corriqueiros na área do estresse oxidativo então nós analisamos as enzimas todas superóxido desmutase tem outros grupos na UFAL muito bons nessa área então superóxido desmutase é tem a mieloperoxidase catalase e uma série de outros então para os nossos estudos de estresse oxidativo cada material é de um jeito por exemplo quando a gente analisa cordão umbilical e placenta né tem que ter todo o cuidado de recolher de guardar em biofreezer né e para usar no momento adequado o cordão umbilical é muito duro então você tem que tratar com nitrogênio para ele fragmentar então é um processo de aprendizado cada aluno né aprende nos ensina né aprende com outros então agora é colostro então uma dificuldade enorme de obter você nem imagina então eu dou maior valor para essas minhas meninas elas são maravilhosas então cada cada uma melhor que a outra então tudo tem preparação de amostra envolvida então nós nós vivemos num núcleo é multissetorial de pesquisa então do nosso lado tem um laboratório de biologia celular no outro lado tem Eusebio com todos os equipamentos espectrometria de massas e tudo então nós vivemos num ambiente em que nós nos encontramos no corredor e conversamos e colocamos nossas pesquisas num contexto mais amplo Ambiente colaborativo né É isso mesmo E Marília só uma última questão assim durante todas essas dez semanas que a gente passou aqui dez segundas-feiras os eletrodos portáteis descartáveis digamos assim sempre voltavam ou voltavam à baila nessa sua nessa sua linha de pesquisa como é que você vê rapidez baixo custo com perda relativa de reprodutibilidade de sensibilidade com os eletrodos impressos Olha eletrodo impresso a gente sabe né a não ser que as pessoas preparem como eles estão preparando né os eletrodos de DNA do Ronaldo são excelentes reprodutíveis o trabalho do Thiago vários trabalhos né agora se você compra não é mesmo você compra né da Dropsense ou por aí às vezes eles não são tão reprodutíveis mas o qual é o nosso sonho claro de todos que trabalham juntos nós apresentamos o trabalho de placenta para o INCT bioanalítica foi tão interessante porque é uma nova matriz biológica para estudar importantíssima e é desprezada jogar fora aquilo ali que é uma riqueza e tem informações magníficas mas eu não domino quem domina é Alexandre domina perfeitamente e uma aluna formada comigo que trabalha nessa área de materno infantil que é a Alane é tão interessante né o que que eles falaram agora tem o Labo na Chip então tem placenta ou na Chip então é possível mimetizar placenta ou na Chip né então são as grandes vantagens o que que a gente quer na verdade em vez de fazer só de separado catalase separada mieloperoxidante separada GSH MDA citocinas inflamatórias pró-inflamatórias anti-inflamatórias né tudo isso que a gente faz para ter o perfil se a gente conseguisse fazer uma multi-target né multi-array é a grande a grande tendência mesmo imagina você ter todas essas informações ao mesmo tempo com micro como é que chama micro dispositivos essa parte toda é muito maravilhosa eu acho que se a gente trabalhar junto nessa linha a gente vai conseguir avanço sim né o que eles perseguem é vão fazer cada vez mais reprodutivo não é sim mais barato mas mais reprodutivo e o que eles fazem é isso volans todo mundo trabalha com uma coisa rigorosa do ponto de vista analítico daqui a pouco nós vamos poder usar e vai baratear muito a nossa análise e vai fazer a análise ser mais rápida muito bem temos que trabalhar juntos temos que trabalhar juntos é um sucesso isso é isso mesmo as parcerias né Dejanani agora não sei se quiser passar para para as perguntas tá quando você estava falando lá na primeira parte dos mecanismos dos tióis como é que você que a gente consegue na célula eletroquímica estudar esses mecanismos e quais relações a gente consegue fazer com o sistema biológico real como é que você faz essa interação muito bem essa pergunta é ótima é a fronteira é a fronteira é quando eu dou sobre profármacos que eu falo de quinonas nitroaromáticos e relaciono com a parte de medicinal eu termino assim com essa reflexão qual é a tendência é tem que aproximar o que nós fazemos no laboratório com o real é possível é possível sim é claro que eu ainda não cheguei lá o que a gente tem que fazer eletrodos modificados com miméticos de membranas não é então nós já temos no nosso INCT Bioanalítico várias pessoas que trabalham com miméticos de membrana e o grupo francês também trabalha do professor Christian Mator então eles conhecem a fundo aquela esses lipídeos miméticos né de membrana então a gente tem que chegar lá como um eletrodo modificado com mitocôndria aí você já estuda e já aproxima da realidade sabe Genaine então a tendência é essa mesmo ou você chegar fazer uma célula sobre o eletrodo não é o micro-organismo você já está colocando sobre o eletrodo e agora como fazer uma célula artificial sobre o eletrodo não é mesmo então a gente sabe que a gente se aproxima mas é uma aproximação é uma redução bem grosseira é muitas vezes é grosseira não é mesmo então a gente sabe isso muito bem a gente tem que deixar claro o que é possível fazer e o que é fronteira qual a tendência no futuro e a tendência no futuro é fazer eu posso pena que eu não coloquei aqui que daria certo também eu não vou ter perspectivas acabei esquecendo é a tendência na aproximação é fazer com que todos esses testes que nós usamos agora sejam validados e sejam comparados com o que acontece na natureza e que se aproximem deles e aí nós vamos ter um valor muito mais importante né a eletroquímica com o pessoal do estresse oxidativo sabia porque muitas vezes eles não olham para a eletroquímica eles ainda não conseguem enxergar essa junção entendeu de uma área do estresse com a nossa área de eletroquímica então nós temos que chegar e mostrar isso para eles para que eles reconheçam e passem a usar nosso trabalho em farmaco eletroquímica nós conseguimos isso os próprios farmacologistas acharam interessantíssimo o trabalho aquele que nós fizemos junto com o Christian lá em Paris aí foi reconhecido esse processo eu respondi você com certeza essa é a tendência assim a tendência a Natália Souza fez uma pergunta aqui pela hora que ela perguntou ela estava falando sobre aquele estudo com os mecanismos de reações com tióis que você apresentou no congresso e foi criticada e aí ela está perguntando como é possível provar esse mecanismo olha excelente pergunta Natália então eu já é aquilo que eu falei para vocês hoje um trabalho só é fechado redondo né quando a gente fala que o círculo é a imagem mais perfeita e nós tendemos a tentar um trabalho redondo com início meio fim tudo provado né então o que a gente faz a gente é faz a eletro síntese e a gente usa espectrometria de massas para provar todos os produtos gerados então é fazemos técnicas enfenadas então você faz a eletro a eletro síntese isola os produtos caracteriza todos hoje em dia antes era muito difícil a gente fazer uma eletro uma eletro eletro síntese e separar porque vinha sempre contaminado com eletróleo de suporte extrair dmf era uma tristeza então não eram reações muito viáveis sempre vinha com eletro suporte hoje eles tem esse h hexa deixa eu ver o nome do solvente que o pessoal lá de da Alemanha usa é um florado isopropanol hexaflorado e que é volátil e que serve como um solvente bom ele é destilado se obtém todo produto e faz espectrometria de massas faz técnicas enfenadas resolve tudo então é o que um químico de produtos naturais faz isola da planta caracteriza totalmente esse é um produto final esse é um produto redondo é um artigo redondo já estão aparecendo na literatura daqui a pouco eles vão querer assim porque a tendência nas revistas científicas melhores é ter um trabalho completo alguns trabalhos eles já não quero não me interessa não adianta mais fazer porque eu não aceito o trabalho desse nível ou faço completo ou não manda para essa revista não é mesmo é tem coisas que não são mais aceitas não ficaram triviais Natália você responde sua pergunta então é fazer um trabalho de química orgânica completo por isso nós tentamos fazer tanto via eletroquímica a reação como via química e comparamos então fazemos ressonância espectrometria de massas e todo infravermelho em situ olha que beleza o infravermelho em situ e espectro eletroquímica e ESR tá para analisar a natureza do radical então são as técnicas e penadas são muito boas para analisar tudo isso o Lucas Silva perguntou que após a eletrocintese como que é feita a separação e purificação do produto de interesse olha essa pergunta também é muito boa quando a gente faz em solvente orgânico a gente coloca água tá bem primeiro eu faço muita redução então coloco a água e aí aí nós temos finalizamos e depois de colocar água quando é solvente orgânico nós fazemos todo o processo o processo de extração não é e depois de fazer o processo de extração tem que tomar cuidado se você usa é tudo da química orgânica tradicional mesmo se usa um solvente miscível com a água faz uma complicação danada então você tem que evaporar esse solvente né e ficar só com a solução aquosa depois que você tem a solução aquosa você vai extrair com vários solventes lembrando cloroforma extrai eletródeo de suporte é um deus nos apuros não é então por isso que é tão importante usar um solvente que seja polar que seja volátil e que solubilize os eletródeos de suporte então fica muito mais fácil é isso que tá sendo conseguido agora e também utilizando essa ao invés de dois eletrodos você põe os dois eletrodos como é que chama isso meu Deus é bipolar e vai colocando eletrodos menores na superfície da célula eletroquímica bipolar bipolar e aí você tem é como se fosse um eletrodo tridimensional então você diminui aquela desvantagem de faz de ter o limite da superfície porque agora você tem um eletrodo tridimensional então esse professor japonês Inajin ele é um dos melhores nessa área então tem muitas técnicas novas para fazer isso então cada eletro síntese tem a sua elaboração bem determinada mas de modo geral são as elaborações que a gente faz no laboratório comum de química orgânica tá bem e a purificação por coluna ou purificação por dependendo se é volátil ou não são as técnicas habituais de um laboratório de química orgânica eu tô congelando eu tô congelando aqui tô vendo se você tá com calor eu tô tremendo tá certo tá muito frio é aqui tá quente eu ainda tô com essa blusa aqui pronto minha gente olha o Lucas de novo empregado é possível isso ó é né impedância e tudo essa é uma técnica muito importante é que foi utilizada por exemplo no nosso trabalho da capsaicina eles nos pediram façam impedância eletroquímica e tanto que nós não dominávamos isso tivemos que fazer com o grupo né do Maranhão é importantíssimo pode empregar porque aí você tem ideia de superfície todas essas técnicas de superfície são muito importantes pra nós como as técnicas in situ não é infravermelho in situ nós fizemos também porque eles nos pediram no trabalho de capsaicina não foi um trabalho fácil nós submetemos daquele jeito tradicional com o que foi possível aí eles pediram façam impedância eletroquímica infravermelhice prove o que está acontecendo prove que a quinona foi formada eu falei é tudo que eu peço nos trabalhos que eu analiso tome eu falei olha que referi ótimo porque assim eu copo dos meus alunos que estão preguiçosos não querem fazer eu falo eu quero isso faz isso porque isso é muito importante pra nós querem fazer o fácil arroz com feijão arroz com feijão faz o fácil não querem usar e aí chega um tempo que você desiste não é mesmo vocês que são orientadoras você desiste é exatamente quando algum artigo quando algum artigo nosso vier pedido infravermelho em cito foi a Marília já está fazendo você está fazendo o habitual mas não está fazendo o completo você não tem um trabalho redondo como o círculo de guiúto a tendência é então se preparem se reúnam com as pessoas de produtos naturais de síntese para fazer um trabalho completo caracterização essa é a tendência essa é a tendência parcerias né o infravermelho em cito ele nos provou a formação da quinona no caso da capsaicina pelos sinais da carbonila interessantíssimo é muito bom eu tenho vários trabalhos assim que eu não fico satisfeita ainda são trabalhos que estão como se diz porosos está cheio de buraco mas às vezes a gente tem que se contentar com o trabalho poroso não é mesmo mas quando o referir vem meu bem tem que sair o Sérgio dizia o Sérgio dizia que com mulher e com referir a gente nunca discute esse eu aprendi não dá para discutir com referir olha pois é esse referir nos fez muito bem sabe porque depois disso o trabalho ficou muito melhor eu não mostrei para vocês mas ele está muito melhor mas demorou três meses eu falei que era o trabalho da discórdia você nem imagina o que aconteceu nesse período porque as pessoas já tinham formado já estavam com o corpo mole não queria orientadoria em cima porque eu quero esse trabalho publicado eu quero que quero que quero então né então foi lá no Maranhão através da Carol também com o professor Roberto aí muito bom e com o Auro né então eu falo que eu sei minhas limitações e por isso eu trabalho junto com outras pessoas né tá bom muito bom é muito importante é importantíssimo domina em tudo domina em todas as técnicas eletroquímicas que elas são muito importantes e são ferramentas complementares né uma sozinha não faz nada não realmente Adriana eu vou passar para os seus comentários finais tá bom é 21h50 é Dejane mais uma vez agradecer a você pelo convite né pela oportunidade de estar aqui aprender ter essa aula maravilhosa com a professora Marília é já tô ansiosa pela palestra do próximo mês tá certo então muito obrigada de novo por essa divulgaremos nas próximas semanas pronto parabéns de novo por essa iniciativa por essa homenagem a professora Vaca e essa esse ciclo mensal agora começou recomeçou brilhantemente com a professora Marília Marília muito bom ver você muito bom ouvir você sempre viu fiquem bem fiquem com saúde boa noite a todos que estão aqui ainda assistindo a gente ouvindo a gente tá bom boa noite a todos obrigada Adriana professora Marília suas considerações finais eu só tenho a agradecer a vocês viu que estão no meu coração como dizem adoro ver vocês nos congressos é muito bom e eu agradeço muito essa oportunidade de falar com vocês né e a todos seus alunos e todo esse trabalho e é muito muito importante você tá fazendo isso é aquilo nós vivenciamos eu tenho histórias pra contar que quando nós chegamos aqui vocês nem imaginam como era né então nós vivenciamos todo esse crescimento e nunca desistimos não desistam então falar pros alunos apesar do momento ser tão difícil não é é até essa moça da Biominas eu vou fazer o doutorado pra ficar desempregado não pensem nisso não porque as coisas vão mudar e se você adquirir essas habilidades você sempre vai conseguir o seu lugar no sol e esse tempo passa então se formem bem com um excelente background né que ou aprendam a ser empreendedores então tornar sua pesquisa um produto e serem empresas se tornarem empresas nós é essa tendência do Renor Bio né por isso nós estamos estudando modificando as práticas porque as coisas estão e serão diferentes então tem um novo jeito de trabalhar diferente de quando eu entrei na universidade né tem um novo jeito e as pessoas tem que aprender esse novo jeito e seguir em frente porque vale a pena né trabalhar com ciência vale a pena trabalhar com eletrônica e com essas conexões agradeço demais eu agradeço eu agradeço muito Adriana muito obrigada por essa participação hoje professora Marília parabéns foi brilhante maravilhoso estou muito feliz muito satisfeita que deu certo da sua apresentação seu otimismo né sua experiência e as perspectivas eu acho que isso é muito interessante você mostra caminhos você mostra possibilidades para o futuro e sempre com um otimismo muito grande mesmo em um momento tão difícil como esse que nós estamos passando que isso seja uma lição para todos aqueles que estão assistindo para aqueles que ainda vão assistir né essa palestra vai ficar gravada lá no youtube do LEAB quem quiser acessar e poder ouvir todo esse otimismo e essa experiência com a eletroquímica com trabalhos tão interessantes muito obrigado professora Marília obrigado a todos os que estiveram presentes e a gente se encontra na primeira segunda-feira do mês de agosto com uma nova temática sobre eletroanalítica muito obrigada boa noite e se cuidem tudo bem beijo e cuide e descanse viu meu bem com certeza então tá muito obrigada até mais